Esta mensagem será curta porque queremos honrar a canalizadora, ela está precisando de descanso e ainda assim quer muito receber uma mensagem semanal para todos vocês, ela tem passado por um crescimento muito difícil e corajoso nestas últimas semanas, vamos deixá-la explicar isso para todos vocês com suas próprias palavras e estamos pedindo que ela não apague este parágrafo, todos e cada um de vocês na Terra estão aqui para se aproximarem cada vez mais da compreensão de sua união com o Criador e um com os outros, cada um de vocês tem momentos de fluxo glorioso, e momentos em que o crescimento em que vocês que estão na Terra os impulsiona para um aparente caos, no entanto, mesmo nesses tempos aparentes de caos, vocês verão, em retrospectiva, que uma ordem maior estava surgindo em sua vida e uma maior compreensão da beleza, da verdade e da luz que vocês estão trazendo de dentro para fora, cada um de vocês é como um diamante, polido, às vezes, pelo toque gentil da doçura da vida e outras vezes, tornado brilhante e forte pelos desafios que a vida oferece, cada circunstância na vida é a sua oportunidade de conhecer mais claramente o Deus interior, o amor interior e a luz interior, todos vocês estão se esforçando para reviver sua conexão e leve-o com o amor do Divino que lhes dá a vida, quando vocês enfrentam medo financeiro, vocês são forçados a descobrir sua verdadeira abundância para criar mais, quando vocês enfrentam desafios de saúde, vocês são forçados a se render, cuidar de si mesmos, ouvir sua orientação e liberarem antigos medos ou emoções negativas que impedem que a saúde flua em sua vida, quando vocês enfrentam desafios de relacionamento, estão aprendendo a amar e a aceitar a si mesmos primeiro e, depois, a perdoarem os outros porque eles não sabem o que fazem, em todas as circunstâncias, aparentemente sem amor, vocês estão sendo levados cada vez mais para um profundo amor a Deus, a si mesmos e aos outros, então, quando vocês se encontrarem em momentos de desafio, em vez de entrarem em pânico e tentarem descobrir suas próprias soluções, sentem-se, respirem, recebam o nosso amor e então confiem que o mesmo poder que crie universos, dado sua fé, confiança e rendição, também os ajudará a devolver sua vida a uma ordem maior, com fé e foco no resultado que vocês desejam, vocês serão guiados suave e gentilmente às suas soluções, Deus os abençoe, nós os amamos muito, os anjos.